Já que hoje teve um treino longo e intenso, sou lá no CT Joaquim Grava. Entre a saída conturbada do Cruzeiro até a chegada ao Corinthians, foram mais de dois meses. Eu contratei personagens para estar me auxiliando. Claro que não é o meu dia a dia normal de estar no clube, mas assim sempre demonstra o interesse para quando fechar alguma coisa eu voltar bem. Embora atue no meio campo como primeiro ou segundo volante, Ederson gosta de chegar ao ataque. Então fico aí à disposição para poder estar mostrando o que eu posso fazer. O próximo jogo do Corinthians será neste sábado fora de casa contra o Novo Horizontino. E a preparação foi apimentada por um Thiago Nunes um pouco diferente do que estamos acostumados a ver. Ele está querendo corrigir alguns erros, então ele está aproveitando o máximo possível. Então isso é nítido ali para todos, que ele grita no momento que tem que gritar, ele cobra. Mas ali acabou, ele chega ali tranquilo, fala com você e fala Eu falei isso porque eu quero que eu faça isso, isso e isso. Então ele explica muito bem. Johnny Gonzalez, que não havia treinado com dores na coxa, Desta vez fez uma atividade separado do grupo e pode voltar. Já Ederson depende da inscrição no Campeonato Paulista para ficar à disposição de Thiago Nunes. Depois que isso acontecer, o volante espera seguir os passos de um ídolo do clube. Espero chegar a um nível do Paulinho que eu conheço mais, que acompanhei na época que jogou aqui.